Fala pessoal, tudo belezinha? E aí, tudo certo, né? Vídeo bem curtinho aqui, menos de um minuto, só pra mostrar pra vocês aqui, ó Essa capinha de silicone que eu comprei pra chave do meu Volkswagen Up Só mostrando aqui pra vocês Paguei R$29,00 de silicone, ela protege bem Bem justinha, né? Aqui você aperta Aqui, ó, tudo funcionando certinho Tudo belezinha Aí depois vocês comentam aí o que vocês acharam, beleza? Tem preto também, tá? E azul Eu peguei o vermelho pra combinar mais com o Connect, né? Que ele tem alguns detalhes em vermelho Mas é isso aí, pessoal Grande abraço, valeu, até mais Yeah 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 E aí Tchau.